Bravo, bravíssimo, olha só que espetáculo de carro esperando por você aqui na Superfit. Ah, você tem que ter um desse agora em 2012. Já pensou? Olha, tecnologia, conforto, segurança, você vai adorar esse carro. Mônica, Bravo T-Jet, mais um carro do nosso lote selecionado. Ai, meu Deus. Bravo T-Jet, turbinado, super completo. A pronta entrega é esse branco, é esse o carro, Mônica. É esse aqui, na temporada de preços baixos. Temporada de preços baixos. É esse o carro, Bravo T-Jet, eu vou fazer um preço que você nunca viu no Bravo T-Jet. Olha o acabamento desse carro, olha só que luxo. Olha que maravilhoso. Esse carro mexe com 1.000 centímetros. Vai lá. Vamos fazer preço? Vamos fazer preço, super caprichado. Vamos lá, preço era R$ 70.500. R$ 70.500? Vou fazer por R$ 65.900 para levar esse carro aqui, hein? Você prestou atenção no desconto que ele acabou de dar para você comprar o Bravo T-Jet. Não é para perder. Só uma unidade. De jeito nenhum. Não pode, não pode deixar de aproveitar esse carro só nesse aqui. Só nesse branco. Essa cor maravilhosa, a cor do momento. Não perca essa oportunidade de vir para cá em dois interesses para você negociar o financiamento, tá certo? E trazer seu XM9 que vai ser bem avaliado. Aqui em Santa Felicidade, na Manoel Ribas. Manoel Ribas, próximo ao portal. Tibaji, com o Esconde Guarapava, no centro com estacionamento interno. Ok. O telefone é único para as duas lojas. 3, 2, 2, 1, 9 mil. Ligue já reserva o Bravo. E o site? FiatSuper.com.br. Vem fazer um super negócio aqui na Super Fiat. Tchau.